Mais um ano que se passa, mais um ano sem você Eu não tenho a mesma idade, me faleço na cidade Essa vida é jogo rápido, para mim ou pra você Mais um ano que se passa, eu não sei o que fazer Juventude se abraça, mais de tudo pra esquecer Um feliz aniversário, para mim ou pra você 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 Os amigos vêm à rua, as garotas vêm à rua Não sinto, não tenho mais um ano sem você As garotas desfilando, os rapazes a beber Já tem a mesma idade, não vai ter o seu lugar em mim Júvidos se abraçam, fazem tudo pra esquecer Um feliz aniversário, maravilhoso pra você Feliz aniversário, que mereço na cidade Feliz aniversário, que mereço na cidade Feliz aniversário, que mereço na cidade Feliz aniversário Feliz aniversário, que mereço na cidade 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 Muitas felicidades, muitos anos de vida